Eu tô seguro, eu tô seguro Lindo, lindo, agora bate na palma da voz Vamos lá, joga a mão pra cima, moçada Lindo, lindo, agora bate na palma da voz Vamos lá, pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Joga a mão pra cima, moçada Vindo, me vindo Agora a partir da palma da moçada Vamos lá Joga a mão pra cima, moçada Vindo, me vindo Agora a partir da palma da moçada Vamos lá Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Beija, beija, dá calor, dá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, dá calor, dá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, dá calor, dá calor Eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, dá calor, dá calor Eu não quero só beijar, mas também vai ter amor Joga a mão pra cima, moçada Vindo, me vindo Agora bate na palma da mocinha Vamos lá Joga a mão pra cima, moçada Vindo, me vindo Agora bate na palma da mocinha Vamos lá Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Pula, pula, que essa música pegou Pula, pula, que essa dança é o terror Pula, 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 pula É verdade Pula, 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 pula Pula, pula